Fala pessoal, estou de volta, dessa vez para apresentar melhor o torno da Manrod 1218A Acredito que seja isso, A Ele é 110V Esse torninho aqui é muito bom Já faz um ano que eu tenho ele Antes de comprar ele, eu pesquisei muito Viu o torno da Ferrari, o torno da Gama E viu muita gente fazendo comentários negativos Porém, sobre esse torno aqui, só vi comentários positivos No Youtube, quase não tem vídeo Tem um vídeo muito bom, que é do W Serradilha Que ele apresenta muito bem esse torno É um ótimo vídeo, indico, para quem quer comprar E aqui eu vou apresentar da minha forma Dizer algumas outras coisas que ele não mostra Esse é um torno pequeno, tem 30cm Do barramento até o eixo rotativo O meu, aquele tem o extensor Para ficar mais amplo O que me fez, eu estava em dúvida entre esse e o da Gama O da Gama tem um pé, tem um preço aproximado E o que eu gostei muito desse torno aqui, diferente do da Gama O que tem bastante peças para esse torno A Manhod Tem o... Essa peça aqui, que é auto-centrante Muito boa Vem à parte, né? Um pouco caro Eu paguei na época quase 600 reais Mas me ajudou muito Muito boa mesmo E tem um regulador de velocidade aqui Então, além da velocidade da correia Que você pode trocar, são três níveis de velocidade Tem um ajuste fino Pelo botãozinho aqui E isso é muito bom Principalmente porque eu trabalho com peças grandes Esse torno é indicado para trabalhar com peças pequenas Mas Eu botei para testar e coloquei peças bem grandes Eu trabalho muito com tronco de madeira Então você vê essa daqui Essa daqui eu já comecei a tornear Mostrar aqui melhor Estou finalizando Estava trabalhando aqui agora há pouco E olha esse daqui Ele tem 58 centímetros de altura E 26 centímetros Essa parte mais alta Quando eu coloquei no torno Ele já está com 28 a 29 centímetros É... É uma peça muito grande Não é indicado Para fazer isso Além de ser perigoso Forçam bastante, né? Mas Já fiz vários desses Já há um ano que eu estou trabalhando com esse torno E ele não me deixou na mão Não deu nenhum problema Eu estou dizendo que se você for comprar Pode ir na fé Que ele aguenta Não estou dizendo isso Mas O que eu estou dizendo Que o meu está aguentando Graças ao Deus Não vai me dar problema Não vai durar E até eu conseguir comprar um outro Maior Para fazer peças mais largas Ainda mais robustas Mas até agora Esse torninho aqui Tem sido abençoado Olha Aqui são outras peças Este daqui Também tem 60 centímetros É a mesma medida que aquele Outras peças De medidas diferentes Menores Está aqui na velocidade mais baixa O ajuste aqui no botão Para aumentar a velocidade Diminuir Vai até 1400 Na primeira correia Velocidade mais baixa Na terceira correia Vai até 3000 RPM Mais ou menos Isso 3800 RPM Mas para uma peça como essa daqui Eu trabalho sempre na velocidade mais baixa Quando ela está mais estável Mais alinhadinha Aí eu acelero um pouco Mas não chego a 1400 Uma peça grande como essa daqui Eu coloco na velocidade mais baixa Eu não acelero não É muito grande Dá medo Dá bastante medo E é bom não arriscar Porque se uma peça der Se escapa Não sei O acidente Ele pode ser grave Para as pessoas que já tem esse torno Que muito provavelmente Deve estar usando apenas com peças pequenas E se desejarem começar a usar peças grandes Lembrando Que eu não estou indicando Não vou dizer que o seu torno aguenta 100% Estou dizendo que Se você for arriscar Por sua conta de risco O que eu costumo fazer Quando eu coloco uma peça maior Como essa daqui Eu sinto que quando eu ligo A correia Ela dá uma gritada Dá uma arranhada Forçando mesmo Qual é o risco Não só de arrebentar a correia Mas De queimar o motor Eu costumo Nesse primeiro arranque inicial É uma ajuda com a mão Dá um certo embalo E ligo Eu sinto que força menos a correia Acredito que Force menos também o motor Porque esse arranque inicial Aqui na minha cabeça Não entendo muito Eu entendo que Esse arranque inicial É o momento que Ela vai fazer muita força Para peças muito grandes Então se você auxilia Na rotação Eu sinto que força menos Pelo menos a correia O motor Não tenho certeza Mas acredito que sim Então se você for começar A trabalhar com peças grandes A gente vai fazer isso Essa daqui Eu não faço isso Porque ela é grande Atualmente grande Mas ela é leve As peças como essa daqui São bem pesadas Eu acredito que Deva ter uns Uns 15 quilos Quando entrou no torno 20 quilos Mas essa peça daqui Eu antes de colocar no torno Eu escapei ela todinha Então eu furei ela todinha Com o motocerno Está toda furada Está com isso daqui Que é para puxar a umidade A madeira Madeira úmida Que é outra coisa Que deixa ela mais pesada Mas ela é toda escavada De ponta a ponta Para quem não conhece Isso aqui é um tambor Um instrumento Um jambi Então eu deixo aqui Que é para puxar a umidade Para a madeira poder secar Eu boto isso daqui Que é para evitar dela trincar Ou se ela trincar O menos possível Não arrebentar Deve ter uns De 12 a 15 quilos Quando entrou no torno De uns 18 No máximo 20 quilos É bastante peso Para esse torninho E é isso aí pessoal Vamos falar de Dados técnicos Eu também não Não sei dizer muita coisa O que eu sei dizer É de experiência de uso Do torno Se vocês Tiverem alguma dúvida Vocês deixem aí No comentário Pergunte Que dentro do possível Eu responderei Então Vamos lá.